Amém. 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 Tiveram tantas veridades e tantas coisas, dogmas, para fazer felizes os homens, para fazer um piacere aos homens, mas não a Deus, mas a Deus primeiro posto. E a Madonna diz o que disse no passado, nós viverámos neste tempo, neste dia, de uma forma mais intensa. Questa me é recordado, coisa leia detto quando era nos Estados Unidos, e minha mensagem que eu dato, tantos anos faz em Akita, Japão, é pelo vosso tempo, e que nós devemos capir em nosso tempo, se amamos no tempo, nós se amamos vivos no tempo, nós se amamos já no tempo, como disse, tempos são maturos. Jesus está já a dividir os seus, Jesus está já a chiamar-se há tanto tempo, permesso da Madonna, mas tantas pessoas não capiscono. Um dia, a Madonna me ha explicado tantas coisas na Amazônia, de todos os problemas que são vêm nesses meses, quando dizem que nós analizamos e chegamos chegando a um discernimento de todas essas aparizações na Amazônia, não têm nunca analisado e feito um discernimento. Sabem por quê? Quando dizem que conhecem as aparizações, que conhecem as fatas, não conhecem. Primeiramente, na primeira aparização, que não é stata longa, digamos, que a Madonna disse poucas coisas, as pessoas não têm capido aquilo. Eu posso dizer, nem que tantos descovos e sacerdotes tenham capido qual é o primeiro mensagem. Quando minha mãe, a perso do meu fratelinho, querido, minha mãe andava em chiesa, minha mãe andava e lhe parlava, os sacerdotes venivam a falar com ela, não são riuscitos a dar consolação ao cuore da minha mãe, quando minha mãe andava na Santa Messa, quando andavam ali as paróquias e os vescovias, não são mais riuscitos a consolarem o cuore da minha mãe. Quem tem consolado o cuore da minha mãe? A Madonna. A Madonna, na primeira aparização, é venhada a consolarem o cuore da minha mãe que havia perdido seu filho. A Madonna, na primeira aparização, é venhada a mostrar a todas as pessoas que perdem os seus parentes que é com a alegria que possamos encontrar a força, a paz e a alegria de Deus. A primeira aparização, é venhada a mostrar a minha mãe, aos meus fratelos, à minha família, que a morte não terminou. Tudo ali na morte, tem a vida, depois a morte, tem a mostrar o nosso fratele. A Madonna te ha consolado, a Madonna te ha consolado, que te evita, depois a morte. A Madonna te ha consolado. A consolado o meu cuore, o cuore dos meus fratelos, o cuore da minha mãe. Da que o dia depois, a minha mãe não há mais pecado pela morte do meu fratele. E sacerdote, e véscove da Manaus, não são riuscitos a consolar o cuore da minha mãe. A Madonna há fato. Per questo eu digo, que não hanno mai analisado, feito um discernimento bene, porque não hanno capito nula. Nula. Depois, o que a Madonna vem a mostrar? Vem a mostrar a todos nós, que com a pregada, podemos mudar tantas coisas no mundo. E tantos dizem que a pregada não vale nula, não serve por nula. Ah, não precisa pregar tantos rosários. Mas a Madonna é venha a mostrar o poder do rosário, que pode mudar tudo. E com a nossa família, que é o início do 94, que te pediu de alzá-se no matinho presto. Quatro do matinho. Para fazer uma família pregada. Eu posso dizer a vocês, que nós fizemos um esforço de, um matinho, sevejá-se para pregada. E a Madonna disse a nós, Eu vou ver os seus esforços, os sacrifícios e os poderes da sua pregada. E são todos aqueles pellegrinos que chegam na Itapiranga, até hoje. Que são para salvar as animais. E tantas pessoas não entendem isso. Não entendem isso. E a Madonna vem a mostrar Eu vou mostrar os meus mensagens para o seu bem, para o bem da sua alma. A Madonna é venha a mostrar que na Itapiranga manca fé, manca luz. Em Amazônia manca fé e luz. E ele disse um mensagem. Eu sou venido aqui na Amazônia, porque manca a fé e a luz na vida de tantos vescovos, sacerdotes, de tantos laicos. Por isso eu sou venido na Amazônia, portando essa graça para riempire os seus cuores, porque possam ser meu filho Jesus. Porque manca isso. E depois a Madonna diz que Itapiranga será uma cidade santa. Se todos pregarem e querem fazer de Itapiranga um modelo para todas as outras cidades da Amazônia, um lugar onde realmente as pessoas amam, pregam e querem ser de Deus. E a Madonna diz que os tempos são difíceis, porque as tempos são difíceis. Se não nos convertimos, sofreremos por aquilo que temos pecado. E a Madonna diz que os tempos são difíceis. É de Aliporte, que diz que o braço de Deus já está para bater-se forte em toda a humanidade. Então todos piangirão, gritarão, chiederão misericórdia a Jesus. Mas Jesus disse a mim na Amazônia, anos atrás, Quando Jesus parla, Jesus parla e parla forte. Porque Jesus não quer que a sua madre seja esdenhada, se diz. Jesus não quer que a sua madre seja tratada como um nula. É a sua madre. Jesus quer respeito verso a sua madre. Porque Jesus diz que a minha madre vem todos os dias constantemente davanti ao meu trono, piangendo, pedindo misericórdia a todos vocês, a toda a humanidade. A Madonna que oferece-lhe, davanti a Jesus, as suas lacrimas, e tantas vezes lacrimas de sangue, pedindo que Jesus tenha misericórdia a todos os mundos. E depois os homens dizem que a Madonna não é a Madonna, que as suas mensagens não servem por nada, que não se deve viver. E a Madonna que faz tanto por nós. E a Madonna que te vale bem. E hoje Jesus ontem a data natra por... A nossa. Capítulo 9. Verseto 10. De espada perirano, tutti pecatore de mio popolo, esse que dicevano, non se avitinerà, non giungerà fino a noi la esventura. Porque Jesus disse, basta pecatore, basta ofese, basta desobediência, basta mancança de amor e de perdão. Quando não queremos perdão, quando não queremos perdão, quando não queremos perdão a Jesus por meio do sacramento, da confissão, é por meio do sangue que Deus te purifica. E os homens cercam de criar ancora medias para destruir os altos usados do demônio. Como ali nos Estados Unidos, como ci sono quelle cose que se usa, que tu, que vola, que registra aqui. Adesso hanno criato um piccolino, matante, que vai em velocità e que não c'è bisogno de uma bomba atômica, de uma mitra, de uma coisa para uccidere as pessoas. Quello lì já faz tudo. Que vem em uma velocità così forte, que tu, que distrugge qua, na fronte da pessoa, cade per terra. Porque os homens usam a sua inteligência para o mal, não para o bem, e querem fazer tantos e tantos de isso para difundir em tantas partes do mundo para ucciderem tantas pessoas. Pensar como será a coisa. Uma pequena coisa que voa veloz e que vem, tu, que cai por terra de amor. Basta tocar em te. Cercam de fazer tudo para destruir. Tudo a causa de poter, de denaro, egoísmo, porque vogliono prender todas as outras coisas de outros países. Pensa no cuore imaculado de Maria, cuore della Madonna, que vede tutte queste cose. O homem, como la Madonna ha detto, um giorno la Madonna para casa mia, e per um momento la Madonna guarda uma direzione, e la Madonna fa così, com dolore nel suo cuore, porque vedeva una cosa que stavano facendo, que non lo sapeva o que era. La Madonna, com la mano così nel cuore, e il suo viso que diventa adolorato, e dopo la Madonna mi guarda e dice, estano preparando cose cose per fare morire tanti dei miei figli, da un solo corpo. La Madonna stava vedendo, cose stavano già a preparare, e la Madonna vede tutto. E la Madonna dice, questa è la preghiera da fare ogni giorno nella nostra casa. ma il demonio cerca di mettere altre cose nel nostro cammino per non pregare questa preghiera qui. O quando siamo in un gruppo, il demonio cerca di distruggere quel gruppo che sta a fare la volontà di Dio, non vuole unità, non vuole amore, usa uno o usa uno altro, e così comincia, non lasciate, ve ho già detto, non li lasciate condurre dal demonio per distruggere le opere di Dio. Perché Dio, come dice nella parola, colui che distrugge il santuario di Dio o che distrugge un'opera di Dio, sarà distrutto dal proprio Dio. C'è la parola di Dio. Ezechiele. Perché il santuario, le opere di Dio sono sante. Noi dobbiamo difendere le opere di Dio. E' questo che la Madonna oggi mi fa a dire a voi, perché voi possiate capire, dobbiamo difendere l'onore di Dio, della nostra madre, ma oggi ci sono tante persone che non hanno il coraggio, tutti zitti, accettando le cose sbagliate, e la Madonna dice che noi dobbiamo fare la nostra parte, Dio che darà conto da noi, arriverà un tempo che sarà così difficile, così difficile, perché la Madonna dice che arriverà il tempo che diranno che non c'è Gesù nella Eucaristia, cosa faremo? Diranno che non c'è Gesù perché dovremmo accettare tutti gli altri insegnamenti per fare felici le altre persone, non può? Arriverà questo giorno, potete scrivere, potete mettere lì nel vostro cuore, arriverà il giorno che diranno che Gesù non c'è non daranno importanza a Gesù, abominio, e c'è lì nella parola di Dio, abominio della desolazione. In Brasile, in Tapirango noi abbiamo sofferto tanto pieno di protestanti, ma dicevano cose brutte alla Madonna, a Gesù, alla Chiesa Catolica, e protestanti in Brasile sono violenti tanto volti ribelli, violetti. Dicono cose, parole di ofesa, terribili. Mi ricordo un giorno Gleisi in una fermata aspettare il bus per andare in centro. Gleisi e mia sorella è venuto una protestante a, diciamo, disturbare Gleisi. E Gleisi cosa fa? Prende il suo rosario e dice prende. E la protestante va indietro e va via dicendo preferisco andare all'inferno e tornare la Chiesa Catolica. Preferi escondare all'inferno con Gesù e tornare la Chiesa Catolica e le dice ah tu vai all'inferno da sola perché Gesù non piace all'inferno. Ma dicono cose così. Ma tanto, tanto lì. E la Itaperanga è terribile anche così. e la Madonna dice qual è l'attacco del demonio adesso? Il demonio vuole fare tanti vescovi e sacerdoti czechi perché facendo loro czechi povere pecore sono tutte distrutte dopo quell'oceano e che veniva quelle onde che faceva così nella barca e quelle acque e davanti il Papa si inginocchiava. I cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi tanti non si inginocchiavano e rimanevano e rimanevano in piedi. Per ultimo, i fedeli si inginocchiavano tanti, alcuni rimanevano in piedi per causa degli altri vescovi, cardinali e religiosi che non facevano quello. E da un colpo veniva quelle acque forte che buttavano tutti in quel oceano violento così tanto a negarsi e la Madonna dice è così la situazione della Chiesa oggi. I fedeli sono quelli che pregono di più a causa delle mie parizioni perché sto chiedendo a tanti di pregare. E la Madonna dice che viene per primo per aiutare i sacerdoti e i vescovi ma loro non vogliono il suo aiuto. Per questo succedono grossi guai perché la Madonna mi ha detto una volta saranno i primi che soffriranno quando arriverà il castigo nel mondo. il primo che sarà forte allora noi dobbiamo fare la nostra parte perché la Madonna ci chiede preghiera conversione riparazione e così potremo consolare il suo cuore immaculato in questo mese di marzo pregate il manto di San Giuseppe pregate San Giuseppe che dette la protezione di San Giuseppe io e Tapiranga vi ricorderò davanti ai tre Sacri Cuori e li chiederò per voi per le vostre famiglie e vediamo quando la Madonna manda ancora vai lì in Italia per aiutare i miei figli allora io vedo va bene ci alziamo facciamo ato di consacrazione Sacro Cuore di Gesù immaculato Cuore di Maria Trastissimo Cuore di San Giuseppe io vi consacro in questa notte la mia mente le mie parole il mio cuore il mio cuore e la mia anima affinché si compie attraverso di me in questa notte la vostra santa volontà Amen l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria Sacerdote può benedire il Signore sia con voi e con il tuo Spirito per l'intercessione del Sacro Cuore di Gesù del Cuore immaculato di Maria e del Cuore Castissimo di San Giuseppe custodisca e di benedita a Dio Nipotente che è Padre e Dio e Sui e Suo Santo Amén Grazie della presenza Buona notte e alla prossima Tanto finale